On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Começando mais uma aula de modelagem aqui no canal e hoje eu vou ensinar pra vocês, gente, uma blusa muito básica. Aquela pra você começar. Se você tá começando na costura, ainda não sabe desenvolver muitos modelos, não entende muito de modelagem, tem poucas técnicas de costura, esse modelo é muito bom pra você começar, porque você vai começar a desenvolver já um modelinho e também fazer modelagem, tá? Normalmente, gente, eu já faço, já venho pra modelagem com o molde base pronto. O que é o molde base? É a estrutura inicial de que todo modelo leva. Então, por exemplo, aqui eu tenho a base da blusa. Daqui eu consigo rapidamente fazer poucas alterações de decote, ombro, cava, comprimento e eu já consigo fazer o meu modelo. Por quê? Tudo que eu preciso já tá aqui, que é medida de busto, medida de cava e tudo que a gente usa pra construção da base, que são as medidas fundamentais. Não vou usar o molde base, a gente vai fazer do zero, usando as medidas do corpo, traçando direto o modelo, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazendo as minhas medidas, né, pra poder vestir depois e mostrar o caimento pra vocês. E aí a gente vai precisar de circunferência total de busto e a gente vai trabalhar sempre com a quarta parte do molde, que é a quarta parte do corpo, né? Nosso corpo ele tem frente e costas. Dividindo esses dois planos, né? Plano frontal e a parte traseira, dividindo no meio, a gente tem quatro pedacinhos, não é? A gente vai trabalhar um pedacinho desse só, por isso que eu chamo de quarta parte. Eu não, na modelagem, né? Enquanto eu modelo pra vocês, eu tomo um cafezinho. Vamos lá, então. Total da circunferência dividido por quatro. No molde base, gente, as medidas, elas são sequinhas, bem grudadas ao corpo. Isso faz com que a gente não tenha folga no modelo, tá? É aquela medida que fica coladinha no corpo. Então, você precisa acrescentar folga de vestibilidade, que é aquela folga que vai te dar conforto, que vai deixar a peça soltinha no corpo, tá? Isso se tratando de tecido plano. Na malha é outra história. Mas aqui, como a gente vai traçar o modelo diretamente, aqui já no modelo final, a gente já vai botar as medidas com essa folga. Eu uso dois centímetros de folga pro meu corpo, tá? Aquela folga basiquinha de todo o modelo. A não ser que seja uma coisa muito pontual, como um modelo oversize, sabe? Aquela coisa bem largona de propósito mesmo, aí é outra história. Mas, normalmente, eu uso dois centímetros. Se você ainda não sabe qual é a folga de vestibilidade ideal pro seu corpo, faz um teste, faz uma peça piloto, pra validar a sua modelagem, pra você ver se, não, deixei muita folga, vou lá ajustar meu molde. Não, deixei pouca folga, vou lá aumentar minha folga. Então, você precisa primeiro fazer esse teste, tá? Principalmente porque você tá começando e ainda não sabe muito, assim, esses macetes, que aos poucos você vai acabando ficando automático. Bom, vou colocar aqui, quarta parte do busto, medida total da circunferência do busto. E se você é iniciante e não sabe tirar as medidas do corpo, eu vou deixar aqui abaixo no vídeo, tem o link do meu curso online gratuito de costura, que tá aqui no canal. É só você acessar o link que você vai ter acesso às aulas. A primeira aula desse meu curso, tem a aula de como tirar medidas do corpo, tá? E é bem interessante você, que ainda não sabe, assistir essa aula. E aí, gente, vamos trabalhar com esquadro, né, pra poder fazer a nossa modelagem bem certinha, pra peça não ficar torcida no corpo, não ficar com caimento ruim. Vou vir aqui e descer o comprimento total que eu quero pro meu modelo. Aí, você vai colocar o tamanho que você quiser. Eu vou deixar um comprimento relativamente menor do que eu costumo deixar pras minhas blusas. Por quê? Eu vou fazer tipo uma blusinha top, sabe? Mas você fica à vontade pra colocar o comprimento que você quiser. Eu gosto de ensacar minhas camisas, mas nesse caso aqui, eu vou deixar ela soltinha. Então, eu vou deixar assim, mais ou menos, na altura do coste, onde começa o coste da calça. Vou deixar com 50 centímetros, poderia deixar menor, mas eu não quero que minha barriga apareça. Precisa abrir um pouquinho aqui o meu papel. Bom, então, já que a gente tá falando aqui com iniciantes, né, claro que esse modelo, você que já tem prática na costura e na modelagem, deve fazer também. Mas, se você não sabe que tipo de papel usar, você pode usar o papel pardo, como eu tô usando, o craft ou a cartolina, né? Papéis, assim, que são mais estruturados, que você consegue guardar o seu molde e não danificá-lo. Então, eu vou marcar aqui a minha altura. Lembrando que eu não faço molde com folga de costura. Aqui eu tô colocando folga de vestibilidade. A folga de costura você vai colocar quando o seu modelo estiver finalizado. Aí você pode vir por fora, acrescentar um centímetro de folga onde vai ser costurado. Mas eu gosto de acrescentar na hora de cortar no tecido. Aí fica a seu critério em qual momento do processo você vai colocar a sua folga de costura, tá? Tem que ter, em todos os modelos. Vamos lá. Aí aqui a gente vem e completa esse retângulo inicial. Feito isso, a gente vai colocar a medida de decote. Como eu falei, esse modelo é muito basicinho, então eu não vou variar em modelagem, né? Vou fazer aqui um decote de 15 centímetros. Vou botar uma foto aí na tela pra vocês verem como que faz pra tirar a medida do decote. Você pode tirar a medida do ponto mais alto do ombro e esquadrar, assim como vocês estão vendo. Ou você pode tirar a medida direto do ossinho aqui da frente do corpo, né? Onde termina o pescoço. A largura, eu vou deixar esse decote mais aberto, tá? Então, ao invés de fazer um decote que fique fechadinho aqui no final do meu ombro, eu vou deixar ele mais abertinho pro meu ombro ele cair um pouquinho pra cá. Mas não abre muito também, senão o seu ombro vai cair, tá? Então, normalmente, eu deixo de 7 a 7,5. Eu vou deixar um decote de 10 centímetros. Quando eu fizer essa marcação, eu venho com uma régua curva. Se você é iniciante, né, ainda não investiu em material, em ferramentas, você pode vir a mão livre. Só tem que deixar a sua mão bem firme. E o mais importante, esse início aqui, pelo menos os dois primeiros centímetros, tem que estar reto. Pra poder replicar pra cá, tá? Lembra que a gente tá trabalhando com a quarta parte. Aqui eu tenho metade da minha frente, né, e ela vai vir pra cá emendada, né, na dobra do tecido. Então, esse aqui tem que estar retinho pra não formar bico, nem pra baixo, nem pra cima. Bom, feito isso, agora eu vou colocar a medida do meu ombro. Bom, aqui eu quero um ombro de 6 centímetros. Você pode medir no seu corpo mesmo, tá? Você pode colocar a medida de ombro que você quiser. Pode ser mais fininho, pode ser maior. Só lembra que não ultrapassa a medida do seu ombro, senão já vai ficar com a manga, né? Então, a ideia é fazer uma blusinha básica. Vou, então, colocar a medida aqui da altura da minha cava. E o que que é importante eu te falar aqui? Você tem que fazer a medida da circunferência da sua cava com o seu bracinho esticado, tá? Você vai abrir o seu braço na altura do seu ombro e vai passar a circunferência. E já vai deixar a folguinha que você quer, que você precisa. Então, não deixa muito apertado, não deixa muito grandona. Deixa confortável pra você ter a articulação aqui. Então, é aqui que você vai medir. Pegou essa medida aqui, divide por 2. Ó, a minha deu 40, então eu vou usar 20. Porque a circunferência total é cava da frente e cava de trás. E aqui a gente só tá modelando a peça da frente. Então, eu vou colocar a minha medida de cava aqui. 20 centímetros, né? Que é a minha metade. Vou esquadrar aqui, só pra eu ter a base dessa medida aqui, a linha da minha cava, né? Pra eu poder fazer a curva. O que que é importante aqui, gente? Fazer a queda do ombro. O nosso corpo, hoje eu não tô nada biita pra falar com vocês. Mas olha só, o nosso corpo, ele não é reto. Percebe meu ombro? Percebe que meu ombro não é aqui? Se eu colocar o meu esquadro aqui, olha só. Você tá vendo a distância que eu tenho aqui? É essa queda que a gente tem que dar no molde. Porque se você não der essa queda, olha, a modelagem, ela segue a anatomia do corpo. Então, se você não se preocupar em seguir o contorno do seu corpo pra poder fazer a sua modelagem, ela não vai ter um bom caimento, não vai ter uma boa vestibilidade. Então, você tem que dar a queda do ombro, tá? E a queda da frente, ela é mais acentuada do que a queda das costas. Então, se você deixar a sua peça como se o seu ombro fosse reto, você vai ficar com papo aqui em cima. E, consequentemente, quando você vestir, você vai querer ir lá e tirar. Então, já faz isso na sua modelagem. O que é importante falar? Muitas pessoas pensam que tirando aqui, fazendo essa queda do ombro, vai diminuir a cava. E isso não acontece, tá, gente? Então, você precisa, tá, gente? Mesmo que pareça que vai diminuir a sua cava, mas não vai acontecer isso. Então, eu vou vir aqui, onde eu determinei o final do meu ombro e vou esquadrar. Vou colocar aqui, ó, até aqui embaixo na linha da minha cava. E é aqui, tá vendo que o meu ombro tá reto? Então, a gente tem que fazer aquela queda que eu mostrei pra vocês agora no meu corpo. E se você se olhar no espelho, você também tem. A queda que eu uso para a frente é de 4cm, tá? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente tem que usar um pouco do bom senso. Como a gente não tá utilizando um método industrial, um método que a gente vai construir a base mais detalhada, como a gente não tá seguindo o molde base, que ele foi construído em cima de um método bem estudado, aqui é um método simples, que você tá fazendo com medidas do seu corpo. Dá super certo, mas você, de repente, precisa fazer um ajustezinho ou outro na hora da prova. Então, o que que acontece? Você tem que usar muito o seu bom senso, o seu olho, né? Então, olha só. Quando eu tenho o meu ombro completo, onde eu vou encaixar uma manga, eu tenho aqui um caminho maior, não é? Então, eu posso até dar uma queda de 4, que ele não vai ficar tão acentuado, porque eu tenho uma extensão de ombro maior. Quando eu encurto o meu ombro, eu não posso manter essa queda, porque senão eu fico com o bico aqui muito acentuado. Então, eu vou mostrar pra vocês. Se o meu ombro viesse até aqui, de 11 centímetros, mais ou menos, eu dando essa queda aqui de 4, 1, 2, 3, 4, ele ia ficar suave, ó. Vou fazer um pontilhado só pra você visualizar. Tá vendo? Porque ele vai até lá embaixo. Agora, se eu pego esse mesmo início, mas o meu ombro é menor, onde é a minha queda de 4 centímetros? Eu vou ficar com o ombro com um bico enorme, ó. Tá vendo como é que fica diferente? Aí, o que vai acontecer? Aqui no início, aqui do seu decote, vai ficar com aquela ponta de tecido. E você vai querer vir aqui e deixar mais reto. Então, quando o seu ombro for mais estreitinho, dá uma queda menor. Tá bom? Não usa uma regra engessada pra todos os modelos que você for fazer. Então, o que eu faço? Eu diminuo pela metade. Se o meu ombro é estreitinho, eu boto 2 centímetros, eu não boto 4. Mas uma regra geral que eu uso é, a queda do ombro das costas é sempre a metade da queda da frente. Então, se eu usar 4 pra queda da frente, por isso que eu sempre faço a blusa da frente, a parte da frente primeiro. Se eu boto 4, se eu vejo que dá pra dar uma queda de 4, eu vou metade pras costas, 2. Agora aqui, como eu tô usando 2 na frente, a queda das minhas costas vai ser 1. Eu vou usar a regra da metade. Deu pra entender, minha gente? Espero que tenha ficado claro pra vocês, tá? Pra quando vocês forem fazer os seus modelinhos, ter uma boa vestibilidade. Então, ó, vou usar aqui a minha queda de 2 centímetros. Viu como ficou mais harmonioso? Olha como é que ia ficar aqui, olha, se fosse 4, tá? Agora eu venho e pego uma curva, venho aqui e vou ligar. Tá vendo por que que eu fiz essa base da linha da cava? Porque senão eu poderia vir com uma curva e traçar até onde sabe Deus onde. Ó, ultrapassar. E aí a sua peça ia ficar com a cava muito aberta e ia ficar repuxando a lateral. Então, tem que ter esse limitante de altura de cava e de largura de cava, tá? Feito isso, minha gente, eu vou... Tenho aqui o meu modelo com o comprimento final, né, que eu preciso. Pera aí que eu vou olhar o pão de queijo, já volto. Bom, e qual é o caimento que eu quero pro meu modelo, minha gente? Eu quero um caimento, assim, mais arredondado. Você pode deixar ele reto. Você vai medir onde a sua peça terminou. E ali naquela parte, naquela região do seu corpo, você vai medir a circunferência. Dividir por quatro e acrescentar a folga que você tá dando no seu molde. Eu tô usando dois. E aí liga. Vai ficar bem basiquinha, mas eu quero dar um formato mais arredondadinho aqui, tá? Já que ela tá tão básica. Então eu vou pegar aqui na minha lateral e vou subir cinco centímetros. Subir cinco. Mas eu quero essa peça com caimento de cropped. O que que essa modelagem faz? Ela faz ficar bem soltinha no corpo. Então eu não vou ajustar a cintura, não vou ajustar nada. Eu quero que ela fique toda assim, larguinha mesmo. Eu só vou subir esses cinco centímetros aqui. Vou vir com uma régua... Não, não vou vir com régua curva não, porque eu tô considerando que eu tô aqui com... Como esse vídeo ele é destinado a iniciantes, então eu vou imaginar que você não tem muito material aí pra utilizar. Se você tiver, você faz a curva com uma régua curva. Se não, pode vir a mão livre mesmo, ó. Puxa aqui da lateral e... Vem pontilhando, ó. Mão firme. Tem que vir reto. Não pode vir curva até o final, tá? Vem retinho, vai subindo pra poder a sua peça não ficar com bico. Lembra que sempre onde tem dobra, tem que tá reto, esquadrado. Bom, feito isso, o meu modelo da frente, ele tá pronto. Eu poderia colocar uma pence aqui. Você pode colocar ou não. É... Deixa eu pensar... É muito importante a gente fazer ajuste de pence no busto, tá, pessoal? Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu não vou colocar pence aqui pra não dificultar você que é iniciante. Mas se você não é iniciante e tá acompanhando esse vídeo, você pode acrescentar uma pence aqui. Eu vou te explicar como, tá? Se você é iniciante, tem dificuldade com pence, para aqui o seu molde. Mas se você quer dar um ajuste aqui, o que que você vai fazer? Você vai medir a separação do seu busto, que é a distância entre uma mila e outro. Uma mila aqui, uma mila aqui. Pega a metade dessa medida, porque a gente só tá com a metade da frente, e joga ela aqui em cima. Eu tenho nove e meio. Marcou aqui, você vai medir agora do ponto mais alto do seu ombro, até onde vai bater o seu mamilo do peitinho, tá? Com sutiã, né, gente? Porque você, a não ser que você não use sutiã, mas se você costuma usar sutiã, tenta sempre tirar as medidas da forma que o seu peito vai tá, é... na peça, né? Então, não adianta você tirar a medida sem sutiã se você vai usar sutiã na peça. Você vai marcar uma altura e depois, né, vai bagunçar tudo. Bom, vou vir aqui, vou esquadrar e vou descer essa altura de busto. Tá? Que é até o meu mabilo. Ah, é feio falar mamilo, né, gente? Mas é isso mesmo, é mamilo. Tem um aqui. Aqui é a direção da minha pence, tá? Seja onde você vai colocar, é sempre nessa direção. Mas a pence, ela nunca é costurada até em cima aqui onde é o mamilo, porque senão faz aquele biquinho, aí fica com o peitinho assim, ó. Sempre recuo um pouquinho dessa distância aqui. Então, eu vou colocar uma pence aqui. Aqui. Olha onde você quiser, tá, minha gente? Não tem regra, não. Aí eu vou marcar aqui, ó. Um centímetro pra cima, um centímetro pra baixo. Uma pence de dois centímetros. Eu vou marcar aqui só a direção, mas eu não vou vir com a minha pence daqui. Eu sempre costumo tirar três centímetros aqui, ó. Pra deixar ela assim, sem o biquinho, né? Vou fechar. O que que isso daqui vai alterar na minha peça? Vai alterar que ela vai reduzir de tamanho, você concorda? Eita, mas essa pence ficou muito aberta, peraí. Você concorda que ela vai reduzir de tamanho? Por que que ela vai reduzir de tamanho, minha gente? Por que eu não posso simplesmente, ó, eu defini o meu tamanho final. Se eu quero esse tamanho final, eu não posso vir aqui e fechar uma pence. Porque quando eu fechar isso aqui, eu vou ter uma distância menor aqui. Se não tiver problema pra você, ok. Fecha a pence e acabou. Mas saiba que isso aqui vai dar uma leve levantada, tá? Pra você compensar isso aqui, você aumenta aqui no comprimento, né? Porque aí você fecha aqui, pronto, compensou. Porque eu já tinha deixado dois centímetros a mais. Aí você pode descer essa linha aqui em dois centímetros, né? Pra compensar aí o que você acrescentou ali em cima. E refaz isso daqui. Então, se eu tinha subido cinco centímetros, vamos subir cinco de novo. E refaz aqui, ó. Só vem aqui e refaz. Tá? Então, vocês têm essas duas opções. Sem pence, mais fácil. Acrescentou pence e dá uma alterada aqui na barra. Pra fazer a peça das costas, eu vou usar esse aqui mesmo, tá? Eu só vou alterar a altura do meu decote e a queda do meu ombro. Que eu já tinha falado pra vocês que é diferente, né, pessoal? Então, vamos lá. Vou marcar aqui a queda do meu ombro mais altinha. Mais curta, no caso, né? Ó, metade. Aí eu refaço aqui. Foi. Então, aqui é a minha peça das costas. E o decote das costas, eu vou fazer ele um pouquinho só mais alto aqui do que o decote da frente. Só vou subir um pouquinho pra diferenciar. Vou subir um pouquinho aqui. Subi dez em relação ao decote da frente. Em relação ao topo, eu desci cinco, né? Porque eu tinha deixado o meu decote da frente com quinze. Deixei dez centímetros mais acima. Vem com uma régua. Vou fazer aqui a minha curvatura, só que eu vou fazer o seguinte. Como, novamente, eu vou repetir. Como eu estou fazendo esse vídeo, pensando nos iniciantes, tanto na modelagem quanto na costura, eu não vou colocar zíper. Porque zíper eu sei que é uma coisa que dá muito medo pra quem tá começando, né? É, enfim, requer um pouquinho de prática. Apesar de que tem vídeo aqui no canal explicando, vou deixar aí pra vocês. Mas eu vou fazer um abotoamento aqui, só com um botãozinho. Porque a gente precisa, gente, ter facilidade, pensar em ergonomia. É pensar na facilidade de você vestir, de você tirar essa peça do seu corpo, tá? Então, a gente precisa de um dispositivo pra essa peça abrir mais, tá? Então, ou você usa o zíper, ou, se você usar o zíper, você tem que acrescentar um centímetro aqui no centro das costas, na hora de cortar, pra essa peça não ficar apertada. Ou você pode fazer o que eu tô fazendo. Eu não posso deixar o meu decote das costas totalmente fechado. Ele tem que abrir pra poder a gente vestir. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Até onde tá aqui o meu decote da frente, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer, eu vou até descer um pouquinho mais. Até aqui assim, ó. Deu pra perceber? Frente é isso aqui. Costas, eu vou vir aqui, ó, fazendo um circulozinho, uma meia lua. Viram aqui? Por quê, gente? Deixa eu dar só a medida pra vocês. Fiquei com 13, tá? Quando eu for vestir, eu vou colocar um botãozinho aqui. Eu vou fazer uma alcinha de azelha. Vou ensinar pra vocês na costura. E aí, eu encaixo aqui no botãozinho. Vai ficar essa abertura nas costas, mas aí, quando eu quiser tirar e vestir, eu vou abrir esse botão e esse decote vai abrir, facilitando a minha vida, tá? Então, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou primeiro cortar a peça das costas, que tá com o molde maior. Então, eu vou botar aqui, ó, centro, costas. Eu vou cortar uma vez na dobra do tecido. E o centro, frente, eu vou cortar também uma vez na dobra do tecido. Então, eu corto a peça de trás. Depois, eu venho, tiro o excesso da parte de trás e corto a peça da frente, tá? Lembrando que a pence é só pra frente. Beleza, minha gente? Então, eu tentei detalhar o máximo aqui pra vocês como fazer essa modelagem simples, tá? Dei várias dicas pra vocês com algumas opções. Vou cortar agora. Lembrando que eu não coloquei ainda a folga de costura. Eu vou colocar na hora do corte. Mas, se você se sente mais segurança em fazer isso agora, você vem aqui e contorna todo o seu molde com 1cm de folga. Eu não preciso dobrar a minha pence pra fazer aquele biquinho que eu sempre falo, porque a minha lateral não tá inclinada. Se eu tivesse ajustado a minha cintura e vindo com a lateral inclinada, você precisaria fechar essa pence pra cortar, porque ela vai formar um biquinho aqui que na hora da costura faz falta. Como a minha lateral tá reta, não tem biquinho nenhum, é só isso aqui mesmo. Você pode fazer com o revel, com o debrum, tá? Eu vou fazer com o debrum. Muita gente não gosta do debrum. Eu sou apaixonada por esse acabamento, é o meu preferido. Você pode fazer o revel também, você pode fazer o viés, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo desses três acabamentos que você pode fazer na cava e no decote. Fica a seu critério, escolher o que você sente mais facilidade. Bom, aqui é o nosso molde e ir pra confecção. Agora, pra gente começar a parte da confecção do nosso modelo, eu tô aqui com a minha peça da frente. Eu vou vir aqui no avesso, onde eu marquei já a minha pence, e vou fazer a costura dela. Então, eu vou fechar pique com pique. Vira aqui no finalzinho, se você quiser alfinetar, caso você ainda não tenha segurança pra ir direto. Mas é só fechar aqui fazendo um triângulo. A dica é sempre começar e terminar todas as suas costuras com retrocesso, tá? E sempre quando você for movimentar o tecido, a agulha baixa, pro seu tecido não sair daqui da posição. Chega aqui no finalzinho da marcação, você levanta o calcador com a agulha baixa e volta a costura. Aí sim você faz o retrocesso, tá? Que a sua pence não fica com o bico. Cheguei nela, agulha baixa, levanta o calcador, viro o tecido, volto mais ou menos uns dois centímetros a costura. E retrocesso. Pronto, minha pence vai ficar perfeita. O finalzinho da pence não vai fazer bico. Pronto, agora que eu tô aqui com a minha peça. Tô aqui com a minha peça da frente, com as duas pences fechadas. Vou pegar a peça das costas, colocar direito com direito. Avesso pra cima. Vou fechar os dois ombros e as duas laterais. Na reta e no overlock. Se você não tiver overlock, pode fazer a costura no zigue-zague. Sempre respeitando a margem de costura que você deixou do seu molde, tá? Eu deixei um centímetro. Pronto, minha peça tá fechada. Agora eu vou só fazer aqui o acabamento. Tá aqui a parte de trás. Vou usar aqui esse elástico rabo de rato. Que é um elástico bem fininho, roliço. Que é muito bom pra fazer essas alcinhas, tá vendo? Você pode fazer do próprio tecido, mas esse daqui é bem mais fácil pra utilizar. Pra fazer esse tipo de acabamento que vai ser a alcinha do botão. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho. Pequenininho, ó. Tá até grande. Agora eu vou trabalhar com o revel. Essa parte aqui do elástico. É bom você já ter o botão que você vai utilizar pra poder fechar a sua pérola. Eu vou usar esse botãozinho aqui, normal. Você pode usar um madre pérola, um meio pérola, enfim. É, e aí eu vou medir aqui, né? O quanto que eu vou precisar. Lembrando que isso aqui vai esticar. Então, eu posso deixar isso daqui. E vou posicionar do lado que eu quero prender. Então, eu vou colocar do lado... Só posicionar aqui. Vou colocar um alfinete por enquanto, mas eu vou fazer um vai e vem, tá? Vou deixar aqui na posição e vou vir com o meu revel. O revel das costas... Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Três tipos de acabamentos que você pode escolher pra fazer os seus acabamentos da peça. Um é o viés, o outro é o debrum e o outro é o revel. O revel, ele é o espelho da peça. Então, eu vou posicionar aqui pra vocês verem. É exatamente o contorno. Tá amassadinho esse tecido, mas depois eu vou passar. Então, eu vim aqui e desenhei o contorno. Tá? Normalmente aqui, ó... O ombro não é completo. Você tira mais ou menos uns dois dedinhos do ombro. E aqui embaixo você pode colocar de seis a sete centímetros. É só você contornar aqui fora e contornar a parte de dentro. Eu cortei na dobra uma vez e aí eu tive minha peça aqui pros dois lados. Primeira coisa que você tem que fazer é o acabamento da parte de baixo do revel, que é essa parte que vai ficar soltinha. Você pode fazer um acabamento com um viés pronto ou passar um chulhado no overlock. Então, agora eu vou vir pra imagem do celular. Vou fazer agora aqui a costura fazendo acabamento de chulhado. Aqui, gente, eu tô utilizando o ultralock da Singer, tá? Que é esse overlock doméstico. Eu posso ir trabalhando com quatro fios, colocando mais uma linha aqui, tá? Já que eu tenho duas agulhas, mas eu tô trabalhando com três. Não tem problema nenhum você trabalhar com três no tecido plano. Eu vou deixar o passo a passo, gente, da explicação completa de como você regular essa máquina aqui no box de informação, tá? Aqui na viscose, eu tô utilizando essa regulagem aqui, ó. Tô usando o cone verde, o vermelho e o amarelo. Tá no três, cinco e cinco pra viscose. E tá um ponto pequenininho. Por quê? Eu tô utilizando a minha agulha do lado direito. Se eu tivesse tirado essa linha e deixado só essa daqui do cone azul, o meu chulhado estaria maior, tá? E você pode escolher ou você pode usar os dois. Não tem problema, tá? E lembrando que no site da Singer, você usando o cupom DAISYCOSTA, você tem desconto na compra de qualquer máquina. Aqui eu tô utilizando a Facilita Pro 4432, tá? No site da Singer. Tem aqui, então, olha, o revel das costas, que tá chulhado aqui em todo o contorno e também aqui na parte do ombro e o revel da frente. Então, eu vou colocar direito com direito e vou costurar pelos ombros, tá? Fazer uma costurinha reta aqui pra unir essas duas partes. Agora eu vou abrir a minha peça. Ó, só tinha fechado os ombros. Vou abrir aqui, deixando o meu decote completinho. Pego o meu revel e coloco direito com direito, casando aqui nas peças. Então, o revel das costas, eu vou colocar aqui, vou casar as costuras dos ombros e o meu decote da frente. Então, você pode vir até aqui, olha, e marcar o meio pra poder centralizar bem. Costura do ombro com costura do ombro. Chulhei aqui o ombro do revel, eu posso abrir a costura. Pronto, agora é só fazer a costura de todo esse contorno aqui, fechar isso tudo. Novamente, a minha peça aqui, olha, o meu revel tá todo presinho já. Agora é importante eu vir e fazer piques em todo esse contorno de costura curva. Tomando cuidado de não pegar na costura, né? Mas é importante pra gente conseguir revirar, porque a gente vai jogar todo esse acabamento pra dentro, ó. Agora sim, eu vou jogando, olha, tô aqui com a minha peça aberta, né, da forma que eu costurei. Vamos abrir isso aqui pra poder jogar tudo pra dentro. Nessa hora, você pode até passar o ferro, mas eu vou deixar pra passar depois. Ó, aqui nas partes que é o decote das costas, que tem essa pontinha, eu venho com a pontinha da tesoura e ajusto aqui pra ficar bem bicudinho e jogo tudo pra dentro. Eu vou pegar a minha tirinha de acabamento, de revel, você tá vendo aqui a margem de costura? Eu vou puxar ela todinha pra cima, eu vou deixar ela pro meu revel, tá? Vou segurar ela aqui e vou fazer um pesponto rente a essa borda de montagem. Senão, esse revel vai ficar assim, olha, querendo vir pra fora. Você pode costurar por fora, ó, deixar ele todo aqui dentro e fazer o pesponto aqui fora, mas eu não quero a costura aparecendo. Então, eu vou fazer dessa forma que eu tô falando pra vocês. Agora que eu já pespontei tudo, meu revel tá bem assentadinho pra dentro, depois eu vou vir com o ferro e assentar nisso daqui. Quando você vai fazer o pesponto, você não consegue ir até o final e dar continuidade. Você vai até onde dá, faz o retrocesso, ó. Aí eu pulei o ponto, tá vendo aqui, ó, eu tentei cortar essa linha. E aí você continua da onde dá. Então, essa pontinha aqui do decote das costas, ela não vai ter pesponto, mas não tem problema, porque ela vai tá presinha aqui, olha, no botão. Do lado de cá eu vou costurar a máquina, você pode costurar a mão também. Só prender o botão, tá? Você faz a prova, vê a distância certinha, que fica legal pra você. Vou bater todo esse revel a ferro, só que antes a gente vai fazer o acabamento das cavas pra fechar e fazer a bainha. Eu vou pegar as tirinhas que eu cortei do meu tecido, de 3cm de largura, você pode cortar no fio reto mesmo, tá? Então, eu vou pegar essa tirinha e vou fazer um acabamento em debrum. Já tá aqui no link na descrição, o passo a passo certinho, tá? Eu vou passando aqui pra vocês, mas qualquer dúvida, assiste esse vídeo. Vou pegar a minha tirinha, direito com direito, e vou contornar toda a minha cava. Costurei aqui, ó, a minha tirinha. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no meu revel. Eu vou deixar a minha costura aqui aberta e vou só tombar a minha tirinha. E vou segurar aqui, ó, a minha folga de costura pro lado da minha tirinha. Não vou deixar lá pra dentro, não. E aí, eu vou fazer mais um pêsseponto aqui, gente, a bordinha. Pronto, fiz aqui a minha costura. Agora, eu vou virar aqui pro avesso. Puxar toda a minha tira. Até chegar aqui no pêssepontinho, tá vendo? Vou deixar nadinha pro meu lado direito. Ela vai tombar todinha pro avesso. E aí, eu venho aqui e vou virando metade dela pra dentro. E aí, eu pêsseponto aqui. Minha tira vai ficar toda pro avesso e aqui eu só vou ter esse pêssepontinho. Vamos, então, pra imagem do celular. Pronto, agora que eu fiz o meu acabamento nas duas cavas, eu vou virar direito com direito da minha peça. E vou fechar as duas laterais. Fecho aqui, reto e overlock. Agora que eu já fechei a minha lateral, eu vou vir aqui e virar duas vezes a minha bainha. Então, eu vou virar bem fininha uma vez. E vou virar duas vezes. Pode passar uma costurinha, um chulhado no overlock e virar uma vez só. Então, ó, é só ir virando, ó, vincando. Aqui eu tô trabalhando com tecido de algodão. Então, ela é fácil de vincar. Você pode passar ferro primeiro. Então, você pode ir trabalhando bem devagarzinho aí até você pegar o jeito. Costura devagar, na beiradinha. Agulha sempre baixa na hora de movimentar o tecido. Agora, a última etapa vai ser bater todas essas costuras a ferro, né? Pra assentar todas as tirinhas de acabamento. A bainha, o revel. Porque aí tudo vai se ajeitar. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho